Bom dia, boa tarde e boa noite, treinadores e treinadoras. Aqui quem fala é o Meow, e hoje estamos aqui para o nosso primeiro episódio de Meow Talk Show, onde entrevistamos as principais figuras do mundo do Pokémon. E hoje, como nosso primeiro convidado, trago o nosso querido criador, pai de todos, Arceus! Então galera, hoje nós vamos conversar com ele, que depois de alguns anos, depois de sua primeira aparição, finalmente está protagonizando o jogo solo. E aí Arceus, qual o sentimento? Olá Meow, é um prazer estar aqui divulgando meu novo jogo, e claramente o nome de Arceus é um nome bem forte. Se eu aparecesse antes, eu roubaria os holofotes, então, junto com a minha equipe, a gente decidiu esperar o momento certo para isso acontecer, entendeu? Seu último grande arco foi agora no Pokémon TCG, onde você conseguiu muitos amigos, porém, conseguiu também muitos inimigos. E o que você quer dizer da sua aparição um tanto quanto controversa? Legal destacar que eu não estava sozinho ali. Minha função principal era trazer energias, tanto que, desfizemos o trio e agora eu continuo com a minha função principal, que é trazer energia e alegria para todos vocês. E você acha que esse seu jogo novo, junto com sua carreira solo no TCG que vem por aí, vai fazer com que você fique mais popular com a galera? Ou você tem medo de ficar muito repetitivo, ou até maçante, igual alguns outros pokémons que vemos por aí? Hum... Não. Por mais que eu venha protagonizar o TCG e o videogame na mesma época, não tem como eu cair nesse limbo que alguns pokémons foram parar. Nosso objetivo é... Simples. Trazer diversão nos videogames e competitividade no TCG. Perfeito. Agora temos algumas mensagens aqui dos seus fãs diretamente do nosso Twitter oficial, arroba fala miau. Arroba Silas Marinho perguntou. Cadê a sua boca, Arceus? Eu me comunico com vocês por telepatia. Esse tweet é do Marvin Mesquita. Por que 42? Eu criei os pokémons. Os humanos que tiveram a ideia de numerar eles. Eu, particularmente, não concordo com a ordem numérica atual. O arroba Tpiloto mandou. Arceus, manda no Zap o que vai dar no jogo do bicho. Anota aí. Total Dial. Arroba ncsvope chorando pergunta. Por que a legatixa de fogo é tão popular? Eu também não entendo. Arroba Festetix pergunta. Arceus, por que pokémons de fadas têm alergia a metal? Seria uma falha no sistema? Minha missão é manter o equilíbrio. Não a lógica. Se eu criei, faz sentido. Arroba Dino Sparks. Oh Arceus, por que o Go existe? Não tinha porquê. Amém. O Go é parça. Arroba Giovanni Marinho pergunta. Se Arceus fez tudo, quem fez Arceus? Essa resposta eu espero responder no meu novo jogo. Eu acho que a gente pode bater um papo lá. É isso aí pessoal. Esse foi o incrível Arceus. Se quiser acompanhar o jogo novo dele, estaremos online no dia do lançamento a partir das 7 horas da noite. Nos nossos canais de live. Todos os links estão aqui na descrição. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, você que já está assistindo a gente. E também compartilha com a galera. Vamos fazer com que a palavra de Arceus seja difundida para toda a internet. E é isso Arceus. Alguma consideração final? Arceus, eu queria agradecer você por esse convite. Foi incrível estar aqui nessa entrevista com você. Por mais que eu seja uma presença ilustre e esteja coroando aqui o seu programa com a minha presença, eu diria que foi divertido estar aqui. Muito obrigado. Tenho um pedido especial para fazer para todos os meus seguidores e que admiram a minha existência. Venham conferir o meu novo jogo. Então, se você é um seguidor de Arceus, recomendo também que venha vir a ser um seguidor do Fala, Miao. Aqui, vão ter conteúdos inéditos do meu novo jogo. E eu recomendo bastante. Enfim, agradeço, Miao. Perfeito galera, é isso. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.